O congresso, sensacional, melhor não tem. Nem a Copa Kays não vai substituir a Supercopa Pioneer no momento. O evento super bem organizado, patrocinadores participativos, atletas vieram todos em massa, porque é o grande momento da competição. A gente sabe a dificuldade que é fazer uma festa dessa, parabenizar ele, agradecer todos os patrocinadores aí, todas as pessoas, todos os times presentes, de boa copa pra todo mundo, né mano? É o melhor congresso que tem na Várdia, é uma coisa maravilhosa. Essa edição é mais especial do que nunca, porque a final será nada mais nada menos do que no Allianz Parque. Uma expectativa maravilhosa dessa festa, imensa, uma festa muito bem organizada como sempre, da maneira que a nossa querida Yamata Duarte se apelete.